Olá pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês como que eu li meu vidro lixo de uma forma rápida e prática, tá? Olha só. Vou colocar álcool puro num pano seco, só álcool, um pouquinho de detergente, um pouquinho de bicarbonato, pra ajudar a tirar aquelas manchinhas mais agarradas. Olha só. E olha só o meu vidro. Tá vendo? Que sujeira. Eu venho aqui, aqui eu já vou limpando e já vou ir secando de uma vez. E ele não vai embaçar. Vê que beleza. Eu custei pra poder achar uma solução com meus vidros, mas consegui, viu? Ó. Nessas manchas de água que grudam, aqui você vai passando de bicarbonato, com o tempo ela vai saindo, não vai saindo devagar. Mas olha só. O único pano que eu passei, ó. Olha a diferença. Tá vendo a embaçada? Olha aqui. Tá vendo? Fica limpinho. E sem um embaçado. Olha só. Não sei se tá dando... Ó, tá dando pra ver, né? Olha a diferença desse lado pro outro. Ó. Gente, isso é muito bom, viu? Compensa pra você gastar um pouquinho com álcool e ter menos trabalho. E essas manchas aqui, ó. Você vai colocando mais um pouco de bicarbonato. Não arranha. E a chave aqui é arranhada. Não arranha. Aí você vai esfregando. Toda vez que você limpar, coloca um pouco. Que vai saindo devagar. Porque depois que gruda, é muito difícil de tirar. Desse jeito aqui, ela vai saindo devagar. Olha só. Olha o resultado. Aqui, ó. Já saiu uma cada mancha. Olha a diferença pra esse lado. Pra esse aqui. Que eu saio bastante. Então, é isso aí, pessoal. Viu? O vidro liso, o vidro liso, ele é complicado de limpar, viu? Então. Tá vendo? Aí não arranha. Mas é bom você passar o pano sempre numa posição só. Só assim. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no meu canal. Deixe o seu like. É. Quero também aproveitar e já agradecer meus 700 inscritos. Tô muito grata. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.